Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um banho de glamour feito no Rudu e eu espero que vocês prestem bem atenção porque esse banho ele é muito bom. E assim, é um banho de glamour e atração para atrair pessoas para a vida de vocês, para causar interesses e é um banho com receita muito simples, vai usar 5 ingredientes porque é necessário usar ímpares, no caso 3, 5, 7, então a gente só usa às vezes pares quando é caso de adoçamento. Mas isso daí vocês precisam entender bem quando vocês fizerem algum curso muito bom, com algum conjure que dá cursos, que não é o meu caso, e eu vou estar ensinando esse banho, ele é um banho que vocês tem que tomar em uma quarta-feira, que é um dia bom, claro que assim, dentro do Rudu tradicional não tem dia, não tem lua, mas assim, eu sigo a questão de sempre evitar a lua minguante que não é uma lua muito boa. Então vocês podem estar fazendo na lua crescente, na lua cheia e se possível na lua nova e façam na quarta que é um dia bom, pode fazer na sexta que é um dia de afrodite também que eu sempre gosto e eu vou estar explicando. Então vocês vão precisar de um punhado de alfazema. Alfazema não é aquela verdinha que vocês vão comprar a colônia em farmácia, não é essa. Alfazema é aquela que vocês vão comprar seca, às vezes vocês vão achar em casas de Umbanda, ou vocês vão achar também em lojas onde vende produtos naturais, onde vende ervas, vocês vão conseguir achar alfazema lá. Vocês vão usar erva doce, vocês vão usar mel. Ah, Shelby, mas e se eu for de Oxóssi? Bom, pessoal, então é assim. É uma coisa que eu aprendi com a minha mestre de Rudu. Você tá usando dentro do Rudu, você não tá usando dentro da sua religião, ou seja, da Umbanda, do Candomblé, ou seja, você não tá oferecendo pro seu orixá, você tá fazendo banho pra você. Entendeu? Então, a gente conversou muito, debateu sobre isso, porque eu questionei. E ela disse pra mim assim, eu não estou oferecendo um prato para o meu orixá. Eu tô fazendo um banho e tudo. É claro que tem umas contradições. Então, se você achar que não tem, se você estiver com receio, você pode substituir uma outra planta que eu vou deixar aqui, que seria a Damiana. A Damiana você vai encontrar também em casa, onde vende material, né, plantas secas. Então, a Damiana é uma substituição pra colocar nesse banho, ao invés do mel, tá? Mas quem quiser colocar o mel, ah, não sei qual é meu orixá de cabeça. E quero colocar o mel, pode colocar o mel. Então tá, açúcar mascavo. Pessoal, não precisa ser mascavo, pode ser o normal. De preferência, eu recomendaria que vocês colocassem o açúcar cristal, que ele é o mais puro. O mascavo tá aqui porque ele é escuro, né, ele é o mais... Ele é um açúcar, assim, mais puro. Ele é o açúcar marrom, se eu não me engano. Então, é indicado mais ele. Mas não tenho, eu queria colocar, pode usar o açúcar cristal. Porque pra fazer adoçamento, muitas vezes eu já usei o açúcar cristal e ele realmente também funciona. Canela, canela em pau. Dois pedaços, não vou exagerar na canela e é de preferência a canela em pau. Porque se vocês exagerarem, pode ser que dê coceira no corpo ou picadas. Tem gente que tem alergia à canela. Então, muito cuidado ao fazer esse banho, porque a canela, ela tem reação. Olha, esse banho, ele é muito poderoso. Eu vou ensinar como é que faz, eu vou ensinar a conjura dele. Por quê? Porque é um banho pra atrair glamour, pra atrair atração. E pra você que tá com autoestima lá embaixo, que tá com autoestima ruim, negativa, você que não tá se sentindo muito bem com a sua vida, você que não tá feliz, esse banho, ele pode te ajudar. Então, você vai pegar, de preferência, uma panela que cabe um litro d'água. Uma panela ou outra, se couber dois litros, tá ótimo, você vai deixar essa água ferver. Quando essa água ferver, você vai colocar os ingredientes. Você vai colocar a alfazema, a erva doce, o mel. O mel, você vai colocar, se você puder, você vai colocar umas cinco colheres de sopa nessa água. Ah, mas eu não quero pôr o mel, eu quero colocar a damiana. Pode colocar a damiana. A damiana, eu vou colocar umas duas colheres de sopa da damiana, ou três. De preferência, coloquem três colheres das ervas, tá? Sempre um número ímpar. Vamos colocar três colheres das ervas. Eu vou colocar as três colheres do açúcar também. Coloquei três colheres do açúcar. E os três pedaços da canela em pau médio. Colocou lá. Aí, você vai começar. Você vai mexer, tá desligado o fogo. Acabou de desligar, ferveu, acabou de desligar, você começa a mexer no sentido horário. Aí, você vai falar. Eu estou conjurando esse banho para atrair o amor. Eu conjuro essas ervas para atrair o amor, para atrair o magnetismo e despertar o glamour em mim, a atração. Para atrair o poder em mim, para ativar o meu interesse, para ativar os meus ânimos, as energias positivas. Para que venham pessoas boas interessadas em mim. Para que me proteja de homens, canalhas, pessoas com más interesses, pessoas que podem querer me usar, pessoas maldosas, negativas, pessoas ruins de coração. Homens aproveitadores, que sejam protegidas em todos os sentidos. Para que eu seja uma pessoa doce, uma pessoa encantadora. Que eu tenha sucesso aonde eu for, nos meus relacionamentos, aonde eu for. Que eu tenha magnetismo, glamour. E você vai falando. Atenção. Esse banho, ele é um banho para trazer glamour. Não é para uma pessoa específica. Porém, ele tem o poder de atrair uma pessoa específica e outras pessoas. Não é exatamente para uma pessoa só. Então, ele vai funcionar para atrair pessoas ao redor e aquela pessoa que você quer. Mas é para você levantar sua autoestima. Ele realmente funciona. Já passei para umas clientes aqui que estavam com a autoestima derrubada. Já fiz para mim também, que a minha autoestima, às vezes, toda mulher cai. E a gente tem que tomar. A gente tem que se cuidar da gente mesmo. Porque se a gente for esperar valor de outras pessoas, não só de homens, a gente não vai ter. Então, esse banho, ele é muito bom. Todas essas ervas que eu estou passando aqui. A canela é para atração. A erva doce, ela é para proteção, para afastar pessoas negativas e tudo. O açúcar, ele é para atrair amor, para atrair interesse, encanto e tudo. O mel também, ele serve para adoçar, só que não em excesso. Aí, o que você vai fazer? Depois disso, a água vai estar, né? Você deixa ali um pouco. Esse banho, ele vai ficar forte. Se for num litro, você vai coar, né? Tudo. A hora que ele estiver morno, você vai coar tudo isso. Você vai jogar o resto, né? Em uma planta sem espinhos, né? Mentalizando que essa energia, ela vai fluir, crescer. E você vai misturar mais um litro de água nesse banho. Vai lavar bem o rosto, mentalizando o que você quer. E vai tomar depois o seu banho de higiene pessoal do pescoço. Se você puder, assim, lavando, assim, um pouco. E depois você vai pegar do pé para a cabeça. Por quê? Porque você vai atrair essa energia para você. Então, sempre quando é para a atração dentro do rudu, você passa no rosto, primeiro, mentalizando bem. Primeiro você passa um pouco. Depois você vai do pé para a cabeça. Sempre dos seus pés para a cabeça e você vem passando. Passando. Aí, depois você vai. Aí, você começa a passar no rosto. Totalmente. Depois que você passa no rosto, aí sim. Mas ele é sempre dos pés para a cabeça. Então, pessoal, é isso. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.